Você sabia que a dosagem da vitamina D no seu organismo, que você pode coletar pelo sangue, tem influência com a tua rinite? Não sabia? Vou te contar isso, tá bom? Mas antes disso, vou pedir um favor pra você. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube. Vai ser bem importante que assim, qualquer ação que você fizer, até os comentários aqui, escreva aqui nos comentários, vai me ajudar pro YouTube saber que o meu conteúdo é relevante e vai compartilhar com outras pessoas. Primeira coisa, é importante, cada vez mais está em voga, a verificação da vitamina D. Lembrando que a vitamina D é um hormônio que ela é dosada e ela é muito importante pra nossa saúde, desde a imunidade, a saúde dos nossos ossos e não somente que temos que dosar a vitamina D, como temos que também ter uma frequência correta de exposição ao sol. Sim, não adianta você complementar a vitamina D com injeção, comprimidos, gotas, manipular, se você não é exposto ao sol, porque a junção das duas coisas que vai metabolizar essa vitamina, que vai fazer a sua ação corretamente. Então é importante, tá? Quando for se expor ao sol, é importante que seja no horário mais intensidade solar. Qual seria esse horário? Aquele horário que geralmente os dermatologistas pedem pra gente evitar, das 10 às 4 horas da tarde. Quanto tempo você tem que ficar? Uns 10 minutos está mais que suficiente. É importante deixar expostas partes do teu corpo, se possível, as mulheres, o colo, pode ser o rosto, as mãos. É importante deixar exposto, tá bom? Não fique muito tempo com isso. Quando você vai fazer o efeito reverso, o contrário colateral do sol, que é provocar manchas no rosto e até o câncer de pele, tá bom, pessoal? Mas é importante sim estar exposto ao sol. Lembrando também que o câncer de pele não é só a luz solar, tá? Mesmo a luz do celular, que você fica o dia inteiro olhando, provoca manchas no rosto também. A luz de casa também, essa também é preocupante, tá bom? Outra coisa, então, vamos voltar. Como assim que a vitamina D tem relação com a alergia? Tem vários trabalhos que dizem essa relação. Que a gente observa, o paciente que tem rinite, ele tem muito costume de ficar aonde? Mais em casa, mais trancado. Ou em casa, no quarto, ou no escritório, no trabalho, na escola. Essas pessoas sofrem muito com sintoma de rinite por isso. Que lembre que a principal causa de sintomas pra rinite alérgica é a presença do ácaro. Que é um micro-organismo que está onde? Está no trabalho, na escola, no colchão, no travesseiro, no sofá, no cinema, no guarda-roupa. Está em tudo que é lugar. Mas principalmente aonde? No quarto. Então a gente vê essa relação muito direta. O paciente alérgico fica mais tempo em casa. Consequentemente tem mais contato com o ácaro, que dá o sintoma de rinite. E como não está tomando sol, também tem a baixa incidência da dosagem cérica da vitamina D. E consequentemente vai ter os seus sintomas colaterais, que pode ter relação com a imunidade também. Então é importante essa pessoa alérgica ficar mais exposta na luz solar, tanto pra vitamina D, quanto também pra tua imunidade. evitar esses contatos com os ácaros também. Outra coisa, a gente faz bastante imunoterapia, que é a vacina de rinite. E nós sempre pedimos a dosagem da vitamina D, que vemos também uma relação da efetividade, da utilização da vacina de rinite, que é a imunoterapia pra rinite, controlar a rinite, com a dosagem da vitamina D. Tá bom, pessoal? Então faça isso, você tem sintomas de rinite, faça também a dosagem da vitamina D e faça complementos que podem ser orientados pro teu médico, que pode ser otorrino, clínico geral, pediatra, dermatologista ou endocrinologista também, pra te ajudar nisso também. Tá bom, pessoal? Achou interessante essa correlação? Sabia dessa correlação? Escreva nos comentários pra eu saber como está a tua vitamina D. Você toma sol todos os dias? Se está exposto, faz complemento de vitamina D? Preciso saber disso pra eu fazer outros conteúdos pra vocês e dê alguma dica de outro tema que eu possa fazer. Curta esse vídeo, tá? Não esquece disso. E se inscreve aqui no canal pra me ajudar também. E compartilha esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo. Um abraço.